A gente falou sobre o Botafogo daqui do Rio, que está se preparando para essas grandes decisões. Vocês sabiam que tem um Botafogo lá na Argentina? Essa história curiosa, quem vai contar pra gente é a Sofia Miranda. Olhando assim de fora, é bem improvável acertar o que se guarda dentro dessa sorveteria argentina, além de sorvetes. O lugar é Temperley, na província de Buenos Aires. Esse daí trabalhando no escritório da sorveteria é um dos donos, o Fernando. Reparou na caneca com o escudo do Botafogo ali atrás? Tem uma também na mesa do Juan Carlos, outro sócio. Aqui não tem só uma ou duas, mas muitas estrelas espalhadas. Essa sorveteria também é uma espécie de sede para o Botafogo da Argentina. Estamos todos uniformizados de branco e preto todos os dias. E depois nós acreditamos que somos jogadores. Um time de futebol amador, de amigos que se conhecem há mais de 30 anos. Como sempre com o fogo, todos os sábados. Mas por que todos esses argentinos escolheram jogar com a camisa do Botafogo? A história do Botafogo é porque um dos amigos que fundaram a equipe, o avô dele era fanático pelo Garrincha. Então foi uma forma de homenageá-lo e homenagear o Garrincha também. E aí começamos a usar a camisa do Botafogo. Esse negócio de futebol amador é mais sério do que muita gente imagina. De Buenos Aires para o Rio de Janeiro. O Botafogo da Argentina veio para o Brasil esse fim de semana disputar a Copa do Mundo de Futebol Amador, categoria Maestres. Duas horas depois do jogo deles, o Botafogo original jogaria pelo Brasileirão. Então o Globo Esporte convidou os argentinos para ir com a gente para o estádio. Para a Cântia, como eles dizem. E cá estamos no estádio Nilton Santos. Esse é o momento em que vocês deixam de ser jogadores e se tornam torcedores oficiais do Botafogo. É isso? É isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora para o jogo, vamos para o jogo. É muito bonito, uma experiência muito bonita. Para todos, para mim, para meus amigos. Torceram como se o Botafogo fosse o único time deles. Cada um na Argentina tem o seu time, Boca, San Lorenzo. O meu filho diz que estamos loucos por tudo o que fazemos, mas ele acaba aproveitando comigo também. O Vitória fez 1 a 0 com o Alejandro. O Vitória marca o primeiro no Rio de Janeiro. Eles sofreram com as chances perdidas, várias e várias vezes. Bateu na canela do Tiquinho, escapuliu dele. Podemos jogar bem, jogar mal, mas há sempre a amizade. E o sentimento que temos pelas cores do Botafogo é fundamental. Comemoraram o gol de empate como se dali realmente pertencessem. Tiquinho, toca no Wagner, Leonardo e entra. E parece que pertencem mesmo. Como dizer que não tem sentimento? Quem carrega essa estrela há 30 anos. Agora é levar de volta para a Argentina as lembranças desse dia alvinegro. Lembrança enorme, graças a vocês que deram essa oportunidade para nós, que somos de Argentina. Agradecido para sempre, cara.